Então o fractal é uma coisa que se você entender, compreender mesmo, que tudo aquilo que está dentro é igual aquilo que está fora e vice-versa. Hoje já na medicina a gente observa que, por exemplo, cabelo, que você analisa o cabelo e através do cabelo você sabe como está a saúde da pessoa. Você tem equivalências, você tem de coração para os genes, do coração para o fígado, do coração para o cérebro, está tudo interligado. E tudo tem a sua própria representatividade de cada órgão. Interessante, né? Então como eu estava falando aqui, pobreza e riqueza, a escolha é sua. A escolha é sua. Tiago, e de onde vem essa perspectiva de que o nosso pensamento pode mudar a nossa realidade? Bom, isso aí começou através dos estudos do Niels Bohr, pai da mecânica acôndica, 1, 2, e principalmente com o experimento da dupla fenda, onde o elétron, que é uma partícula muito pequena, que faz parte do átomo, no átomo você tem prótons, você tem os elétrons, que é uma partícula bem pequena, que permeia ali o átomo, de acordo com a medicina clássica, com a medicina não, com a física clássica. E ao fazer experimentos com o elétron, observou-se que o elétron muda o seu comportamento de acordo com o observador. Até mesmo num diálogo bem conhecido com o Albert Einstein, o Albert Einstein falou, será que quando eu não estou olhando para a lua, a lua está ali? Isso porque o olhar do observador, o nosso olhar, ele cristaliza, ele congela, ele faz com que há uma mudança no estado vibracional dos elétrons, né? Então só o fato de você estar observando um determinado fenômeno, você já, de certa forma, já mudou aquele evento. Aquele evento poderia ser diferente se você não estivesse observando. Entender isso é muito importante. Quem não sabe do que eu estou falando, eu sugiro que você pesquise aí no YouTube, uma animação do que é o experimento da dupla fenda. E isso aqui é algo extremamente observável, extremamente físico, uma realidade muito grande, tá? E aí você me pergunta assim, ah, Thiago, se é assim, por que então, por exemplo, eu penso em um determinado objeto para pegar fogo e aquele objeto não pega fogo? Por que que não acontece? Então, pessoal, não acontece por vários fatores, né? Primeiro que o elétron, ele também tem consciência. Não podemos esquecer disso. O elétron, ele é partícula, é a onda e também tem consciência. E essa consciência vem de onde? Essa consciência vem do Criador. Toda energia, toda a permissão, ela vem do Criador, ela vem do todo. Outra coisa. As pessoas, elas realmente não acreditam, elas não têm fé. A gente está vivendo aqui no mundo extremamente materialista, muito presa ao material, extremamente presa ao material, tá? A pessoa, ela, por exemplo, ela vai, por exemplo, abrir uma torneira, né? Abriu a torneira, abriu o chuveiro, por exemplo, e ela não tem dúvida que ao abrir a torneira vai sair água, né? Ela não faz um plano B, um plano C, se vai sair água ou não, entendeu? Ela tem certeza, ela não duvida. Só que essa mesma certeza que você tem, ó, ah, eu vou ali, vou abrir a torneira, vou abrir, vou abrir o chuveiro ali, vai sair água e tal, eu deveria ter com relação a essa realidade aqui, entendeu? E a pessoa não tem essa certeza. Aí fica difícil ter essa transformação, né? Então, assim, pobreza e riqueza, dinheiro também é energia, né? Tudo é energia. Ela vai ser mais abundante ou mais escassa na sua vida, depende das suas atitudes, né? Pergunto, você tem raiva de alguém? Tem raiva de algum familiar? Algum amigo? Tem raiva da vida? Tem raiva de você mesmo? Aí eu pergunto, você já se perdoou? Entendeu? Já perdoou a você mesmo? Porque às vezes você fica se culpando por uma atitude errada que você toma na sua vida, eu pergunto, você já se perdoou? Já perdoou seu pai? Perdoou sua mãe? Ou você é uma daquelas pessoas que agem como se fosse um juiz, né? Onde você determina aquilo que é certo e que é errado? E se a pessoa agir de uma forma diferente da que você acha que seja certa? Ela é a pior pessoa possível? Então, ela merece qualquer tipo de dificuldade, tomara que ela se dane, tomara que ela se ferre. Será que você... Incrível que ainda em 2021 ainda pensa assim dessa forma? Pensar assim, agir assim, é totalmente contrário à nossa realidade, às regras do universo. Eu vou dar um exemplo. Se você, por exemplo, tem carro, e teu carro funciona a gasolina, você jamais vai colocar água no seu tanque de combustível, né? Por que você não vai fazer isso? Porque você sabe como funciona o teu carro. Você sabe como é o funcionamento. E aí você vem nesse mundo aqui, vem nessa terra, e ninguém te ensina nada. E tudo que você aprende, aprende, vem dos seus pais, ou de televisão, ou como acontece na grande maioria do mundo aí. E você vem agindo e só vem se ferrando. E o pior que você tem uma explicação como essa daqui, muita gente rechaça esse tipo de explicação. E aí eu pergunto pra você, você que não concorda, você que não é bem assim, não é assim, tal, não sei o que. Eu pergunto pra você, você está satisfeito com a sua vida? Está tudo certo? Se está tudo certo com a sua vida, vai em frente. Agora, se não está certo, você está doente, você tem coisas que você queria mudar, não está legal e tal, então você vai ter que mudar, né? Como é que você acha que você vai ficar fazendo as mesmas coisas e vai obter resultados diferentes? Impossível. Se você plantar maçã, você vai colher maçã. Então, se você quer mudar a sua realidade, vai ter que mudar primeiro. A vida é como se fosse um espelho. Se eu faço assim, não tem como o meu espelho fazer esse movimento. Se eu faço assim no espelho, a minha mágica vai ser filetilada, também vai ser a mesma coisa. Já parou a pensar nisso? Então. Então eu falo, pobreza e riqueza, a escolha é sua. Ah, Thiago, como eu faço para poder manifestar dinheiro? Simples. Você tem que fazer a vontade do todo. Eu falo, qual a vontade do todo? Ah, Jesus Cristo já deixou no evangelho lá o ensinamento qual a vontade do todo, né? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Amar o seu outro acima de todas as coisas. Já não é verdade. Então, por exemplo, vamos supor na questão do dinheiro que a gente está falando aqui. Cada um de nós temos um dom. Todos nós recebemos um talento. Todos nós somos bons em alguma coisa. Se você pegar e você se dedicar 100% ao trabalho, em prol do próximo, dentro de pouco, e você for uma pessoa aplicada, dedicada e dando o seu máximo, dentro de pouco tempo a sua vida financeira irá mudar. E não é só se dedicar ao máximo, não. Você não pode ter um pensamento de escassez que já falta. Não é, vou gastar só esse dinheiro aqui, porque isso aqui é muito, muito caro. Calma aí, se eu segurar o dinheiro aqui. Isso tudo você está emitindo energia de escassez. Você manda a escassez, volta a escassez. Então, pobreza e riqueza é decisão sua, entendeu? Aprenda o poder da mente, né? Qual é a chave mestra da mente? A chave mestra do poder da mente, eu vou ensinar aqui agora. Não é você pensar por pensar. O pensar em si não acontece nada. Mas o sentir, o sentir sim. Sentir é muito diferente. Por exemplo, se você tem uma galinha, a galinha não precisa pensar que é uma galinha. Ela é galinha. Ela age como galinha, ela sente como galinha. Então, você se sente próspero? Você se sente mesmo com a capacidade de criação? Se você não se sente assim, como é que você acha que vai manifestar alguma coisa nessa vida aqui, nessa realidade? É importante você entender isso. Então, a chave mestra não é você pensar, é você sentir. É você ter 100% de certeza. É viver sua vida com tranquilidade. É viver sua vida com tranquilidade. É viver sua vida com tranquilidade. É viver sua vida com tranquilidade.